E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, entraram em contato comigo, ó, passaram essa localização aqui, tá? É, galera, foi uma história triste que aconteceu aqui, tá? É, esse tipo de história, assim, deixou um pouco comovido, certo? O pessoal que entrou em contato comigo e convidou pra tá fazendo essa investigação... Parece que tinha gente passando ali. Eles não sabem o que que funcionava aqui, tá? Porque faz muito tempo que isso aqui tá abandonado. Só que eles relatam, galera, que esse local aqui é assombrado, tá? Por quê? Galera, há um tempo atrás encontraram o corpo de um morador de rua aqui dentro. É um banheiro ali, tá? Eles falaram pra mim que é um banheiro. Eu não entrei ainda, vou entrar junto com vocês, nem sei como que é lá dentro, tá? Só que eles falaram pra mim que é um banheiro ali. Encontraram um morador de rua ali dentro sem vida, tá? O que que aconteceu, galera? Esse morador de rua, ele morreu de hipotermia, galera. Infelizmente. Ele morreu congelado, tá? É, eu sou do Paraná, vocês sabem disso, eu comento com várias pessoas lá, né? O frio do Paraná aqui, galera, é um frio forte, tá? Quando vem, vem com força mesmo, né? E infelizmente, esse pobre homem morreu congelado. Hipotermia, tá? Ele se abrigava aqui, né? O pessoal, conheci até ele, o pessoal aqui de perto. Ele ficava aqui e durante o dia saía pra pedir as coisas, né? Ficava no cindaleiro que tem ali próximo ali. E, galera, aí sentiu falta desse homem. Só que daí, outro morador de rua veio dormir aqui também. Uma certa noite, tava vindo dormir aqui. A hora que ele chegou lá dentro, tava indo pra se arrumar pra dormir, né? Ele viu o corpo. Aí ele saiu gritando daqui, chamou o pessoal aqui de perto. Falou, gente, ó, tem um corpo de um homem que tá morto ali dentro, ali, ó. Eu não sei o que é que eu faço, que não tinha celular nem nada, né? Pra ligar pra polícia. E daí avisou o pessoal daqui de perto. E aí chamaram a polícia, galera. Aí veio a polícia, o IML. O homem tava morto ali dentro, tá? Congelado, galera. Infelizmente, é uma história triste. A hora que eu parei aqui, dá pra sentir uma energia aqui, tá? Uma energia angustiante, galera, certo? Aí o pessoal, galera, tem uma plantação aqui do lado, tá? O pessoal, ó, o pessoal que passa por aqui, que às vezes, né? O pessoal que mexeu na plantação ali, eles relatam que já virou um homem aqui, galera. Bem aqui, assim. Diz que aparece um homem aqui vagando. Diz que depois que aconteceu isso aqui, o local ficou assombrado. Aí eles acham que é o espírito desse morador de rua que tá vagando por aqui, certo? Ó, eu tô com o K2 e o Spirit Box. Eu vou passar o K2 lá. Se der presença de espírito, eu entro em contato no Spirit Box pra saber se é o espírito desse morador de rua que tá aqui, né? Às vezes precisa de alguma ajuda, galera, tá? Às vezes tá preso aqui, tá perdido, né? Não encontrou o caminho. Então, vamos tentar ajudar, beleza? Ó, você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, os vídeos são de segunda a sexta, às duas horas da tarde, tá? Eu sempre posto essas coisas do canal lá no Instagram. Se vocês quiserem seguir o Instagram do canal lá pra ficar por dentro, sejam todos bem-vindos também. Galera, e o WhatsApp do canal mudou, hein? Eu fiz um vídeo avisando disso aí, mas tem gente perguntando pra mim ainda. O WhatsApp, eu vou deixar o WhatsApp aqui, tá? É novo o WhatsApp agora. Chama lá, salva o meu número que eu vou estar enviando os vídeos novos pra vocês, beleza? Então, é isso, galera. Vamos lá e vamos descobrir se é o espírito desse homem que tá aí. Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá. O local é esse, galera. Tem uns negócios abandonados ali, tá? Ó, tem um... Passa uma rua aqui, ó. Só que ali é sem saída. Só que ali passa uma estrada também, tá? Tem umas casas próximas aqui, certo? Ó, tem uma plantação aqui, tá, galera? Então, o pessoal que passa aqui próximo aqui, galera, diz que já viu um homem aqui e some, ó. Bem aqui, ó. Aí eles acham que é esse morador de rua que tá vagando aqui. Porque foi depois que acharam ele sem vida aí que o pessoal relata que aqui ficou assombrado, tá? Escutam as vozes também, certo? E foi... Diz que foi ali, ó. Daquele lado ali. Era um banheiro isso aqui, ó. Deve ser um banheiro aqui e ali também, né? Aí foi daquele lado ali. Vamos lá, galera. Vem comigo, então, que eu não entrei, não. Eu vou entrar junto com vocês, tá? Vou ligar o K2 aqui já, tá? Vamos ver se dá alguma presença aqui no K2. Galera, a hora que eu parei a moto ali, eu senti uma angústia aqui já, sabe? Uma presença angustiante, sabe? A história é triste, galera, né? Deixa a opinião de vocês aí. Infelizmente, esses coitados que moram na rua não tem onde ficar, né? Aí você abriga nesses locais assim, ó. Passa fome, né? E infelizmente esse aqui não teve tanta sorte, não. Ele acabou falecendo congelado, né? O K2... Opa! Opa, ó! Hum! Olha isso aqui, ó. O K2 pegou presença aqui, ó. Isso! O K2 pegou presença aqui, galera, ó. Deu um pico aqui o K2. Opa, ó lá, ó. Impressionante, ó. Bem aqui fora. Só que eu vou entrar lá, galera, porque eu quero ver. E também o barulho dos carros aqui tá bem forte. Porque tem uma rodovia que passa aqui atrás, né? Vamos lá ver lá onde que foi. E é isso aí. Diz que foi daquele outro lado ali, galera. Então já vou direto lá, né? Porque o K2 já deu pico. Ó, agora parou, ó. Agora parou. Mas deu um pico ali, ó. Eu quero entrar lá, né? E vamos fazer o Spirit Box lá dentro. É melhor, porque aqui fora tá muito barulho. Nem sei se está escuro. Ah, era um banheiro mesmo. Opa, dá licença, tá? Sou o Ricardo Alves. Tô aqui com todo o respeito, certo? Vim aqui só com a intenção de ajudar. Fiquei sabendo da história do local aqui, tá bom? Tô aqui só pra ajudar. E também, galera, eles falaram pra mim que depois disso não fica mais ninguém aqui, né? Nenhum morador de rua, nem ninguém. Ah, era banheiro mesmo. Se tiver... Opa, ó lá, ó. O K2 já deu um pico aqui, já, ó. Isso. Se tiver presença de espírito aqui, ó. Se aproxime de mim aqui, tá? Por favor. Eu sou o Ricardo Alves. Eu tô aqui com a intenção de ajudar só, tá bom? Ó. Olha isso aqui. Impressionante, ó. Pedir pra se aproximar. Ó, galera, ó. Impressionante. Tem presença aqui, ó. Isso. Se for a presença desse... Desse homem que faleceu. Isso. É sim, galera. Tem presença aqui, ó. Dá licença. Energia forte aqui. Guardei o K2 aqui no colete, galera, ó. Ó. K2 no colete, ó. Ó. Nem tá na minha mão, ó. Ó. Bateu no vermelho, ó. Opa. Ó. Teve um estrala aqui, ó. Não sei se pegou aí no áudio da câmera aí, ó. Galera, disse que ele... Bem aqui, ó. Encontraram ele aqui, ó. E tem umas roupas ali, ó. É triste, né, galera? Vamos fazer um split box. Vamos lá, né? Vamos lá e ver se é o espírito desse homem pra nós tentar ajudar ele. O K2 tá travado no meu colete aqui, ó. Dá pra sentir uma presença aqui. Aí. Tá vendo? O K2 tá travado no meu colete aqui. A presença que está... Opa, eles pediu o Mi, só. A presença que está comigo aqui é de um homem? Sou. Sim. Morri. Morri aqui, ó. Osvaldo. Falou aqui, ó. Osvaldo. O seu nome é Osvaldo? Aham. Isso. Isso. Ó, galera, eu vou deixar bem pertinho aqui, ó. Que o barulho daqui daqui... Isso, ó. É Osvaldo o nome dele, ó. Certo, Osvaldo? Sou o Ricardo, tá bom? Uhum. Ô, Osvaldo. Deixa eu te perguntar. Você foi o morador de rua que foi encontrado aqui sem vida? Eu mesmo, ó. Ó. Impressionante, galera. Nítido. Só que tá muito barulho aqui, ó. Eu. Eu espero que esteja dando pra vocês entenderem. Eu mesmo, ó. Ele falou. Entendi, Osvaldo. Entendi. Bem aqui. Bem aqui, ó. Eu sinto muito pelo que te aconteceu aqui, tá bom? Tô aqui só com a intenção de ajudar. Se aproxime de mim aqui pra responder algumas perguntas minhas. Missa? Pediu missa, ó. É missa que ele tá falando, ó. Sim, vou te ajudar, tá? Só responda algumas coisas aqui pra mim, tá bom? Por favor. Osvaldo. Tô vendo. Só está a sua presença aqui ou tem mais alguma presença aqui com você? Sozinho. Falou sozinho, ó. Entendi, Osvaldo. Tá certo, tá certo. Ô, Osvaldo. Tira aí. Conte aqui pra mim o que que aconteceu com você aqui, meu irmão. Você se abrigava aqui, é isso? Não. Você se abrigava aqui, é isso? Não, não. Você se abrigava aqui, é isso? Não, não. Não, não. Não, não. É isso. É isso. Ó, mas parece aqui que ele pediu um cigarro aqui pra mim, ó. Que era um cigarro, parece que ele falou. Ó, ó. Osvaldo, parece que eu entendi aqui que você falou que era um cigarro, é isso? Isso. Isso, ó. Isso. Mas como pode, velho? Pois é. Ô, meu irmão, eu não tenho cigarro aqui, não. Se foi isso mesmo que você pediu, eu sinto muito, tá? Eu não tenho. Tá bom. Tá bom. Ele pediu mesmo, ó. Ô, Osvaldo. Você se abrigava aqui, meu irmão? Sim. Sim. Ó, falou sim, ó. Falou sim. Entendi. Fazia tempo que você se abrigava aqui? Muito tempo, parece que falou. Entendi, Osvaldo. Entendi. Osvaldo. O pessoal aqui, que convidou pra vir aqui fazer essa investigação, eles conheciam você, né? Dizem que você era bem conhecido aqui pelas pessoas. Eu era. Eu era, ó. Eu era. Nítido, ó. Entendi, Osvaldo. Ô, ô, Osvaldo. Quando você faleceu aqui, faz quanto tempo que você faleceu aqui? Há. 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 Dois anos. Há. Sim. Dois anos, ó. É, o pessoal falou que faz pouco tempo, galera, que aconteceu isso aqui. Entendi, Osvaldo. Dois anos, né? E quando você faleceu aqui, Osvaldo, quantos anos você tinha? Eu tinha. Quarenta e cinco anos, parece, ó. Isso. Quarenta e cinco anos. Isso, Ricardo. Dois. Quatro. Quatro, cinco, ó. Ó, quarenta e cinco anos. Estava novo, né? Ó, Osvaldo, eu sinto muito, tá? Sinto muito mesmo. Ó, Osvaldo, conte aqui pra mim, ó. É só uma curiosidade minha, tá? Claro, se você lembrar e quiser me falar. Você faleceu aqui porque sentiu muito frio, né, Osvaldo? Te deu hipotermia. Você morreu congelado. É isso, ó. Ó, o rapaz falou aqui, ó. Passei frio, galera. Meu Deus do céu. Ó, ele falou aqui, ó. Passei frio. É isso aí. É isso, ó. É isso, ó. É isso, ó. Nossa, me dá até um negócio ruim aqui, ó. Ô, meu irmão, eu sinto muito mais uma vez, tá? Tá, falou aqui, galera. Passei frio, imagina. Ô, Osvaldo, responda aqui pra mim, meu irmão. Você sentiu dor, Osvaldo? Sentiu alguma coisa? Ou não sentiu nada? Faleceu dormindo mesmo. Eu não senti, parece que ele falou, ó. Nem senti dor, galera. Eu acho que a pessoa morre dormindo. Morre mesmo, ó. Meu Deus do céu. Entendi, Osvaldo. Entendi. Ô, Osvaldo. É isso mesmo. Tá, irmão. Também. Ô, Osvaldo, mas você não tinha nenhum cobertor, meu irmão? Nesse dia? Nessa noite? Você não tinha nenhum cobertor? Mas é tudo aberto aqui, galera. Tá entrando um vento frio aqui, ó. Tinha sim, ó. Tinha sim. Parece que ele falou que tinha. Mas mesmo assim não adiantou, né, meu irmão? O frio aqui é bem forte, né? Não adiantou não, né? Meu Deus do céu. Ó, parece que ele falou misto de novo, ó. Certo, Osvaldo? Vamos lá? Vamos lá que eu vou te ajudar. Ô, Osvaldo. Ó, o pessoal relatou pra mim que eles já viram um homem rondando aqui, por aqui. Esse homem que anda aparecendo aqui é você, meu irmão? Eu? Sou ele? Ó, galera. Esse Spirit Box é nítido, galera. Sério. Eu peço muito pra Deus abençoar minhas investigações. Eu peço muito pra Deus, pra que dê tudo certo, o Spirit Box dê certo. Falou aqui, ó. Sou eu, ó. Entendi, Osvaldo. Entendi. Quero misto, ó. Ele tá pedindo misto. Eu vou te ajudar, irmão. Eu vou sim. Osvaldo, mas por que que você está aqui ainda, meu irmão? Tá perdido? Não encontrou o seu caminho ainda? Perdido, ó. Tá perdido, ó. Ó, parece que falou aqui, ó. Eu assusto as pessoas, ó. Aparece, ó. É. É, Osvaldo. Eu fiquei sabendo algumas pessoas verem você ali fora. Mas você tá aparecendo por quê, meu irmão? Por quê? Me ajuda, ó. O pai falou ajuda. Sim. Então você aparece aqui pra pedir ajuda, é isso, Osvaldo? Isso. Isso, ó. Nítido, galera. Beleza, Osvaldo. Vamos lá, meu irmão. Não vou fazer mais perguntas, não, tá? Muito obrigado pelas respostas que você me deu aqui. Agora eu vou te fazer uma pergunta importante, tá bom? Eu tô com água e vela aqui, Osvaldo. A água significa a pureza e a vela significa a luz, tá? Você aceita eu fazer uma oração pra você, pra você seguir pro caminho da luz? Sim. Sim. Aceito sim, ó. Aceita. Então tá, Osvaldo. Eu peço que, por favor, os anjos de luz se façam presente agora pra resgatar o nosso irmão aqui, ó. Tá? Tá perdido aqui. Por favor, os anjos de luz se façam presente pra resgatar ele, o Osvaldo. Quero sair daqui, ó. Vai sair agora, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui agora. Tá? Vai descansar, você merece. Galera. Deixa eu desligar. Ó, o rapaz falou obrigado. Deixa eu desligar o... Pera aí, deixa eu guardar o split box aqui, no bolso aqui. Galera. Comunicação nítida. Ó, o K2 tava disparado aqui, ó. Ó. Impressionante, ó. Tava disparado. Comunicação nítida, galera. Apesar do barulho ali, eu espero que não tenha atrapalhado. Eu vou deixar uma vela aqui. Parece que o tempo todo ele pediu missa, né? Parece que ele falou que aparece ali pra pedir ajuda. Vou deixar uma vela aqui, galera. Um copo d'água. E eu espero que os anjos de luz venham resgatar esse... Esse humilde homem, né? Até me emocionei um pouco aqui. Mas parece, galera, que ele me pediu um cigarro aqui. Ou eu tô entendendo muito errado no split box. Eu vou ver certinho pra passar pra vocês. Mas parece que ele falou que era um cigarro, sabe? Mas beleza, galera. Eu vou deixar uma água e uma vela aqui. E eu espero que eu tenha ajudado esse homem. Bom, galera. Olha lá. A vela, a água, tá? Vou deixar bem aqui. Fiz uma oração aqui. Galera, depois que eu terminei a oração, eu senti um alívio tão grande aqui, sabe? Uma paz no coração. Eu espero ter ajudado esse humilde homem, beleza? Tamo junto, hein? Tu não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti. E nenhuma praga virá de noite te assolar. Não haverá nenhum mal diante de ti. Não haverá nenhum mal diante de ti.